Ok, deste lado, ok. Olá, o meu nome é Pedro Góres, eu venho de Lisboa. Todos os atores que vemos nas televisões, nos teatros, tiveram que passar por um ou mais castings durante a sua vida. Agora chegou a hora de tu arriscares. Entra na experiência que pode mudar a tua vida. Vive o teu sonho. Casting Nacional é um programa onde acompanhamos um dos momentos mais importantes da vida do ator, o casting. Pessoas de todo o país vão poder inscrever-se e realizar provas em frente ao diretor de casting da Plural, arriscando-se a entrar no elenco de uma das próximas produções da TVI. Estamos à tua espera. Casting Nacional, de segunda a sexta, na TV Ficção. Ok, é corta?